Chega essa época do ano, as pessoas ficam mais solidárias e isso é bom demais, né? Em Arassatuba, um bazar vai arrecadar fundos para a manutenção do trabalho do Asilo São Vicente, que faz um trabalho muito bonito com os velhinhos. A Jéssica Tabo está lá no local do bazar para poder ter os detalhes para a gente. Tudo bem, Jéssica? Bom dia! Bom dia, Casa Grande! Bom dia a todos! É isso mesmo, um bazar fashion solidário para você sair de casa, esparecer a mente, comprar, aproveitar todas as opções que tem aqui hoje e, claro, ajudar quem precisa. E aqui, ao meu lado, estão as duas idealizadoras desse bazar incrível que está bombando. O Ever vai mostrar nosso repórter cinematográfico para vocês, que está bombando. Já tem várias pessoas e acabou de começar, viu? Eu vou começar, então, conversando com a Maria Bernardes. Maria, bom dia! Diz para a gente, é muito simples participar desse bazar de hoje, né? É só chegar, aproveitar e levar tudo para casa. Bom dia a todos! Gente, é muito simples. O local é aqui no Clube do IP de Aracatuba. Você vai precisar pagar apenas R$ 10,00, que é uma taxinha pequena para contribuir. E tem de tudo, tem coisas maravilhosas. Bom, e são mais de 4 mil produtos. Tem roupa, tem sapato, acessório, tem de tudo, né? Tem de tudo. Esse ano a gente focou no mix maior de produtos para infantil e decoração, além de muitas roupas, sapatos, biju e todos os produtos com 80% de desconto. Então, tá imperdível. Imperdível! Olha a loucura disso aqui! Tá certo, muito obrigada. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Marina, que é a irmã da Maria Bernardes. Marina, bom dia! Diz para a gente, além de aproveitar isso aí aqui, com as mãos cheias, sacolas totalmente cheias, produtos belíssimos, vai ajudar uma causa muito nobre, né? Não, muito. Bom dia a todos. É uma causa super nova e você compra produtos com 80%, 90% de desconto e ainda ajuda a gente a reformular todo o Asilo São Vicente de Araçatuba. A gente espera todo mundo, ainda dá tempo, encerra às 20 horas. Só para encerrar rapidinho, de onde surgiu essa ideia de ajudar o asilo? Por conta dos blogs, a gente ganha muitas peças e a gente tem contato com várias marcas. E aí, juntas, há 13 anos atrás, a gente falou, por que não fazer o bem? E começou pequenininho e hoje, graças a Deus, está desse tamanho enorme. A gente está super, super feliz. Tá certo, muitíssimo. Obrigado às duas pela participação e um ótimo evento para vocês. Obrigada. Bom, Casa Grande, só para reforçar, toda a renda, né, hoje adquirida aqui nesse bazar, vai ser revertida para o Asilo São Vicente de Paulo, aqui de Araçatuba. Hoje, inclusive, a nossa equipe, né, de reportagem do SBT Interior esteve no asilo mostrando um pouquinho do trabalho que é realizado nesse local. E é o que você confere agora na reportagem. Tranquilidade para quem precisa se sentir em casa. É isso que o Asilo São Vicente de Paulo oferece há 65 anos para diversos idosos. Moram aqui, atualmente, 50, entre homens e mulheres. E nesse meio está o responsável por florir cada centímetro deste espaço. Eu estou falando do seu Haroldo, que há quase um ano e meio faz parte da família. Eu, com a licença do meu chefão, eu falei, olha, se vocês não reparam, eu vou deixar isso aqui bonitinho. E ele já aproveitou e me pediu para o Zé Bonitinho. Dedicação diária que transforma o ambiente em morada. Isso graças a uma equipe de profissionais. Nós oferecemos todo tipo de assistência para o idoso. Alimentação, assistência médica, fisioterapia, serviço de enfermagem, a parte social, administrativa, né, serviço geral, que é o serviço de limpeza. Rosana trabalha aqui há três anos e, desde que chegou, ganhou uma nova família. Ela e mais seis funcionárias é que cuidam com muito carinho de todas as refeições. A gente tenta adequar da melhor forma possível, né, são seis alimentações ao dia, né, tentamos inserir frutas, sucos naturais, né, deixamos em aberto para os idosos também estar escolhendo cardápio. É como se fosse parte da sua família? Ah, com certeza, né, é como se fosse os avós da gente, né, a gente tem aquele carinho, a gente conversa, né, está sempre dando uma atenção especial. É tanto amor que dona Corina, que vive no asilo há 13 anos, nem pensa em desperdiçar. Feliz da vida, ela diz que daqui não sai. Na minha casa, não penso em sair, só se eu morrer, né. Está feliz aqui? Estou feliz. Mas esse trabalho todo não seria possível sem a ajuda dessa mulherada aqui, que realmente coloca a mão na massa para ajudar quem precisa. Esse trabalho é um trabalho muito gratificante, porque nós pensamos que nós ajudamos os idosos, mais primeiramente, nós é que somos ajudados, porque aqui nós não temos depressão, nós não temos, assim, pensamentos ruins, porque a turma aqui se reúne para fazer o bem, e esse bem vem, né, para nós. Bom, você viu que vale mesmo a pena ajudar, né, então venha para o bazar que está acontecendo, já começou agora às 11 horas, segue até às 8 da noite, e o bazar está acontecendo aqui na rua Mendes Sá, número 234, no Jardim Nova York, então está imperdível, corra para cá. Casa Grande, voltamos com você aí no estúdio. Uma movuca danada, muita gente aí, mas o importante é ajudar quem realmente precisa. Valeu, Jéssica, obrigado, bom dia para você.